Infelizmente, né Silvia? Uma notícia boa. Boa noite pra você, boa noite pra todo mundo que acompanha o Cidade Alerta Goiás. Pra gente lembrar o pessoal de casa, é o seguinte, esse garoto de apenas 14 anos, ele saiu de Maurilândia, que fica mais ou menos a 80 quilômetros daqui. Ele pegou um ônibus, disse ao motorista que viria aqui pra Rio Verde pra visitar a sua tia. Porém, quando desceu desse veículo, ele acabou desaparecendo. Aí a Polícia Civil iniciou as investigações sobre esse desaparecimento. Veio a notícia boa ontem à noite. O garoto entrou em contato com a família, ligou para a avó e disse que estava tudo bem. Porém, não quis revelar o lugar onde estava. A mãe veio às redes sociais, gravou um vídeo agradecendo o apoio de todo mundo. Vocês, todos vocês que me apoiaram, que compartilharam da minha dor. Hoje meu filho me ligou. Graças a Deus e a oração de vocês que me ajudaram, me apoiaram. Obrigado por quem orou, por quem ajudou, por quem compartilhou a foto dele. Ele não me falou a cidade que ele está. Ele não falou pra mim. Ele só falou que está bem, que podia parar as buscas, que logo ele vinha onde eu estou. Só isso que ele me falou. Mas pra uma mãe que estava desesperada e recebeu pelo menos uma ligação, já está bom, né? Pois é, um alívio parcial, né, Silvia? Tomara que esse garoto ponha a mão na consciência e volte logo pra casa pra ficar tudo bem entre ele, a mãe e toda a família. Eu volto com você aí no estúdio do Cidade Alerta Goiás. Vamos ao passo a passo.